Não, brincadeira, brincadeira. Não, não, pode tocar. Tocca o barco aí. Nossa ideia eu vou tocar também, pô. Pô, quem faz? Nossa ideia? É, quase 100% a ideia. Newton, né? Tá mais lima, né? Não é doce, né? Não é doce, né? Então, espera aí. No meio do meio da minha Sempre haverá uma bênção Cantarei em minha calha Uma cidade bela No meio do meu caminho Sempre haverá uma terra Plantarei em minha calha Para uma cidade bela E da Maranjiva Pereda Pereda Com a minha miúda Orando sem fim Com a minha miúda E quase sem fim a vida O povo que mora no ar E o povo que mora no ar E o povo que mora no ar No caminho dessa cidade Fazerá Fazerás outro mal As mulheres não doeram, os homens serão felizes, os irmãos sem remer. Valeu!